Toda quinta-feira vamos responder três perguntas que foram feitas aqui no canal, tá? A pergunta número um. Fizeram um consignado em meu nome. Como posso cancelar? Sim, tem como cancelar, tá? Pela pergunta, o que eu entendo aqui é o seguinte, que esse empréstimo aconteceu do nada. E aí, a gente tem que acender um sinal de alerta, porque pode ter sido, a pessoa pode ter sido vítima de um golpe, tá? E tá acontecendo muito golpe, gente. Olha, vocês têm que ficar com o radar sempre ligado, sempre em alerta, porque os golpes estão aí, cai quem quer. Tem um trechinho de uma música que fala sobre isso, né? Então, vamos lá. Primeira dica, cuidado com os golpes, tá? Mensagem desconhecida de WhatsApp, com links desconhecidos, não devem ser abertos ou clicados, porque isso aí pode induzir você a fazer procedimentos indevidos que estão sendo cometidos por criminosos, tá? Pessoas que estão querendo, de repente, roubar sua senha de banco, roubar as suas informações. Você sabia que as suas informações são úteis para esses meliantes? Pois é. Hoje em dia, as nossas informações pessoais, elas têm que estar em um lugar seguro, porque tem meliantes que conseguem pegar essas informações e fazer empréstimos indevidos, como é o caso desse ouvinte que nos enviou essa pergunta, tá? Há um tempo atrás, tinha muitos casos pipocando aí na justiça de pessoas que, de uma hora para outra, descobriam que tinham linhas telefônicas cadastradas no nome dela. É isso mesmo. Imagina só, você acorda, né, está tomando seu café e, de repente, você recebe uma ligação de uma operadora de telefonia falando que você tem débitos com ela. E o que é pior, muitas vezes você nem é cliente dessa empresa e aí o consumidor fica sem saber o que fazer. Isso acontecia porque os meliantes, eles pegavam as informações das pessoas e faziam pedidos junto às operadoras de linhas telefônicas. E o consumidor, vítima desse tipo de golpe, só ia descobrir quando a dívida estava muito alta. Isso aqui é pior. E aí, algumas pessoas que estavam sem saber dos seus direitos, acabavam pagando uma dívida que era indevida. Porém, o consumidor antenado, ele não faz isso. Ele sabe dos direitos e sabe como correr atrás dos direitos dele. Então, por isso que eu faço novamente o convite. Curtam o nosso canal, marquem o sininho para poder ser avisado de todos os vídeos que foram postados aqui. Porque esses vídeos trazem informações muito, muito úteis para a sua vida. Então, vamos lá, gente. Olha, respondendo a pergunta. Fizeram um consignado em meu nome? Como cancelar? A primeira coisa que eu indico fazer é um boletim de ocorrência na delegacia de polícia. Porque tudo indica que se trata de um golpe. E se é um golpe, é um crime que está sendo cometido, a polícia civil tem que ser acionada para poder investigar esse crime. E nós torcemos para que a polícia civil, que é a polícia investigativa, ela adote os meios necessários para poder descobrir quem fez esse empréstimo consignado para poder cortar o mal pela raiz. E, além disso, o boletim de ocorrência serve para demonstrar a boa fé do consumidor. Então, assim, o ponto inicial para você tentar resolver uma solução como essa é fazer o boletim de ocorrência. Depois de fazer o boletim de ocorrência, o consumidor tem que procurar o banco e fazer a reclamação. Essa reclamação pode ser feita diretamente na agência. E é muito importante que o consumidor leve o boletim de ocorrência para poder anexar junto a essa reclamação. Feita a reclamação no banco, o consumidor tem que tomar o cuidado de guardar um comprovante. Ou seja, se você fizer uma cartinha de próprio punho, uma reclamação de próprio punho, peça para o banco lhe dar algum tipo de comprovante. Geralmente, eu indico que o consumidor faça uma carta, pode ser impressa, e se for impressa, que seja impressa em duas vias, você vai entregar uma via no banco, e a outra via você vai pedir para que o atendente ou o gerente que fez o seu atendimento, ele carimbe, assine e coloque a data. Para quê? Para que você tenha um comprovante que você fez a reclamação no banco. E aí, o banco tem 30 dias para resolver esse problema. Se você não puder ir até a agência, você pode usar um dos canais disponibilizados pelo banco. Quais são? E-mail, WhatsApp, alguns bancos estão trabalhando com WhatsApp. Você pode usar o chat online, e o próprio telefone. Se você usar um desses meios, você tem que guardar sempre o comprovante. Se for e-mail, guarde o comprovante do envio do e-mail. Se for o chat online, use aquela tecla disponível nos teclados, chamada Print Screen. E aí você consegue printar a tela e você consegue guardar aquela comprovação num arquivo de Word, e depois se transformar em PDF, ou até mesmo num arquivo de imagem, num page brush, enfim. E se a reclamação for feita por telefone, o consumidor tem que tomar o cuidado de anotar o protocolo. O protocolo é muito importante como meio de comprovação de que o consumidor está tentando resolver o problema. Uma dica que eu costumo dar também para alguns clientes é que eles baixem algum tipo de aplicativo que faça a gravação. Porque o banco, ainda que ele informe que aquela ligação está sendo gravada, ele só utiliza quando é para benefício dele. Eu já disse aqui no canal que a versão nova do Android, ela disponibiliza a gravação. E quando você aciona, o próprio Android emite uma mensagem para informar para os interlocutores, para as pessoas que estão conversando ali, que aquela ligação está sendo gravada. Tá bom? Se a reclamação não surtir efeito, a pessoa pode procurar o PROCON, o site consumidor.gov.br, ou o site Reclame Aqui. Lembrando que o banco tem 30 dias para solucionar o problema. Se ele não solucionar, você pode procurar esses meios de solução amigável de problema, que eu acabei de comentar, PROCON, consumidor.gov.br, ou Reclame Aqui. E se ainda assim o banco insistir em não resolver o problema, não haverá alternativa, se não contratar um advogado de sua confiança para poder ingressar com uma ação judicial e pedir o cancelamento do empréstimo, a devolução dos valores eventualmente cobrados e uma indenização por danos morais. Tá bom? E aí? Essa informação está sendo útil para você? Eu acho que essa informação é importante. Então, eu sugiro que você se inscreva no canal para poder ficar sabendo dos seus direitos. Tá ok? E não deixe de curtir esse vídeo também, caso você entenda que esse vídeo é relevante. Porque ao curtir esse vídeo, a plataforma vai entender que ele é relevante e ela vai entregar para outras pessoas que também possuem interesse nesse tipo de assunto sobre o direito do consumidor. Tá bem? Vamos para a resposta para a pergunta número 2. Comprei um carro na revenda. Chegando em casa, descobri que era GNV. Consigo cancelar a compra?